A Associação dos Enfermeiros em Timor-Leste promete disponibilizar formação aos membros desta entidade. O compromisso foi apresentado pelo Vice-Secretário-Geral da Associação de Enfermeiros em Timor-Leste, Zermes da Cruz, na sequência da comemoração do Dia Internacional de Enfermeiros. A Associação tem agora mais de 300 enfermeiros formados durante o período da ocupação da Indonésia e nas universidades existentes no país e na diaspora. A Organização Mundial de Saúde exige aos enfermeiros para completar a formação de paixas relato. Resistamos ainda mais de 300 enfermeiros formados em secola Pesawat Kasyanatan. Facilitamos a 90 pessoas para completarem os seus estudos na UNTL e outros deverão continuar os seus estudos no próximo ano. Já o Diretor Executivo Interino do Hospital Nacional de Guido Valadares, Marcelino Correia, desafia os enfermeiros que melhorem os trabalhos prestados aos cidadãos. Congratulamos os esforços dos enfermeiros no país, mesmo que alguns deles faltem completar o curso de baixa relato. Estes prestaram-nos bons serviços, particularmente durante a situação pandêmica. O Ministério da Saúde resistiu mais de mil enfermeiros destacados nos estabelecimentos hospitalares em Dili e nos municípios. Ernestina Gui, Domingos de Deus, na reportagem. Ernestina Gui, Domingos de Deus, na reportagem.